E tá aí Grêmio nas oitavas de finais da Libertadores, depois da enchente que devastou o Rio Grande do Sul, o Grêmio conseguiu dar a volta por cima depois de dois resultados negativos na estreia da Libertadores, perdeu lá na altitude pro The Strongs e depois perdeu em casa pro Atipato, com muita qualidade, com muita luta, com muito sofrimento, que o Grêmio é imortal, o Grêmio sempre luta e consegue, chega, já é 16ª oitava de final que o Grêmio chegou, é o segundo brasileiro que mais chega em oitavas de final, com 16 participações, então o Grêmio tem que respeitar. E o jogo do Internacional que ganhou do Delfim no estádio Alfredo Giacone em Caxias do Sul, e agora vai pros playoffs pra decidir se fica ou não fica na Sul-Americana, vai decidir com um time da Libertadores que foi eliminado. Se inscreva, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, sem enrolações, vamos para o vídeo. Agora da participação de Grêmio e Inter nesse fim de semana, encerrando a fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana respectivamente, o Grêmio precisava de uma vitória simples contra os estudiantes pra garantir a liderança, e empatou o jogo 1x1. Eric, o que você conta pra gente? Eu achei que depois dessa retomada dos jogos do Grêmio, foi a atuação, a pior atuação do Grêmio. O Grêmio tinha feito bons jogos contra o Archipato e contra o Strongest, esse em Curitiba também, e dessa vez sofreu muito com os estudiantes, contra um time que não tinha objetivo mais nenhum na Libertadores. Fez 1x0 no início do segundo tempo, aí eu falei, agora vai deslanchar, vai conseguir... Você achou pênalti isso daí? Achei mais ou menos, cara. Eu achei que aqui no Brasil eles dão e na Libertadores não dão. E eu achei que o Grêmio tentou vencer o jogo, de fato, mas acho normal que esse acúmulo de jogos, depois do tempo que o Grêmio ficou parado, em algum momento tenha uma queda. É normal isso, o Grêmio é como se estivesse começando a temporada agora, depois de um mês parado. Então, se você pensar lá em janeiro, fevereiro, alguns times começam bem, tem uma quedinha, até engrenar de novo. Então, assim, o ruim para o Grêmio é que foi justamente no jogo que o Grêmio precisava vencer. Porque eu acho que o caminho do Grêmio agora na Libertadores ficou mais difícil. Eu acho que tem confrontos mais duros para o Grêmio. E tem que decidir fora. Que eu acho que é a principal punição. O Diego Costa se machuca no segundo tempo, mas ele falta também. Isso talvez seja mais preocupante. Ele falta. Ele está sendo um jogador muito importante. Muito importante. Ele faz a jogada do gol e depois se machuca. Tem uns aspectos que não dá para ignorar. Depois do jogo contra o Atipato, no Filipe, que foi um jogo sobre chuva. Uma batalha. Uma batalha, vento, um tempo inóspito. O Reinaldo deu uma entrevista, lateral esquerdo, na qual ele chorou. Ele se emocionou e falou assim, eu não vou voltar para casa. A gente não está voltando para casa. A gente não está voltando para Porto Alegre. Nossa família está lá. Cara, isso não é trivial. Não pode ser ignorado. Não é simples isso. É uma questão física também do jogo que foi. Falar um pouco do caráter do estudiante. Porque assim, ó. Verdade. Não tinha mais nada a disputar, cara. Estava perdendo o jogo de 1 a 0. Em vez de desencarnar, levou a sério até o final e conseguiu o gol do empate. Aí tem uma rivalidade histórica, né? Ok. Tem um... Mas eu acho que tem a ver com o caráter mesmo. Eu acho também. O time levou a sério o jogo. Sim, levou a sério. Teve provocação. Teve um jogador que fez... Encostou na camisa de quatro, né? Que o Estudiantes tem... Parabéns ao Estudiantes. E o Grêmio fica em segundo. Pode falar, Rizé, aqui. E o Grêmio, assim, é óbvio que o caminho é mais difícil agora. Eu acho que ficou mais difícil. Mas, cara, assim, diante de tudo que o Grêmio viveu, sair de duas derrotas na fase inicial, nas duas primeiras rodadas, para conseguir a classificação ainda, está tudo certo. O caminho teria encarar o Penharol, decidindo em casa entre parentes, porque o jogo seria no Couto Pereira, né? Provavelmente. Decidindo em casa contra o Penharol e aí pegando o Flamengo ou o Bolívar para chegar na semi. E ficou encarando o Fluminense com o segundo jogo no Maracanã, pegando o vencedor de Galo e São Lourenço. Vocês acham que ficou mais difícil? Mais difícil, sobretudo, porque ele decide fora. É, porque eu vou te falar, assim, o Fluminense que se cuide. Eu acho que ficou ruim para o Fluminense. Não, é pior para o Fluminense também. Também. Eu acho que ficou ruim para os dois terem que se enfrentar. Jogando que o Fluminense não jogou nessa fase de grupos e não jogou até aqui no ano. É que falta tanto para essas oitavas que a gente não sabe como que o Chines vão estar. Dá para saber como vai ser a janela do Grêmio, se vai ter outra solução para jogar para o estádio. O Renato falou o seguinte, já projetando esse duelo contra o Fluminense na Libertadores. Eu acho que em primeiro lugar, o grupo nosso está de parabéns por ter conseguido a classificação onde muita gente não acreditava. E a gente fez de tudo. Não jogamos bem hoje. A gente procurou buscar o primeiro lugar, não conseguimos. Ninguém pode falar que o jogo contra o Fluminense vai ser mais difícil do que o Penharol, ou vice-versa. Eu acho que numa Libertadores não tem jogo fácil. No momento que você classifica qualquer adversário é muito difícil. A prova hoje, a maior ainda foi hoje. Pegamos estudiantes praticamente fora da próxima fase e viu o trabalho que eles nos deram. Então é difícil você querer escolher o adversário. A gente tentou buscar o primeiro lugar, infelizmente nós não conseguimos. Não fizemos muito, infelizmente, hoje para conseguir esse primeiro lugar. Lá tem muita coisa para acontecer, tanto do nosso lado como para o lado do Fluminense. E lá na frente, quando chegar a próxima partida, a gente vai pensar melhor no que fazer, a estratégia. Até porque, da mesma forma que o Fluminense conhece bem a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio também conhece muito bem o Fluminense. É um confronto de brasileiros, é um clássico do futebol brasileiro. São duas grandes equipes, dois grandes clubes. Como já falei, infelizmente um vai ficar pelo caminho. O Internacional precisava ganhar o jogo do Delfim e acabou vencendo por 1x0. Mas ele tem uma classificação, cara, toda torta, né? Porque já desde antes da parada, por causa da calamidade no Rio Grande do Sul, ele já vinha mal. Ele já tinha empatado em casa com o Tomaiapo, ele vinha mal. Não é a parada que deixou o Inter em situação ruim. Porque quando volta, ele acaba perdendo em casa para o Belgrano. A campanha do Inter é como um todo muito decepcionante nessa primeira fase da Sul-Americana. Muito decepcionante, já tinha... O último jogo antes da parada tinha sido o jogo de bronca da torcida com o Kudê. Enfim, o Lima não estava bom. Contra o Atlético-Aniense, era o último jogo antes da parada. Eu vou ali, cara. Não é só a campanha na Sul-Americana que é decepcionante, não. Eu acho que o semestre do Inter é decepcionante até aqui. Sim, é bom, cara. Não ter chegado na final do Campeonato Galvão. Tira a parada, toda a tragédia e tal. Até ali... Chegou na final do estado. Já o futebol apresentado em raros momentos foram bons. Começou bem, né? Um pouquinho bem no começo e depois... É, mas pouca coisa. Pro elenco que tem, pro investimento... Talvez por isso o Eduardo Kudê esteja tão nervoso, né? Porque ele se tornou uma rotina. Após cada jogo do Internacional, ele tem algum embate com torcedores, né? É, e aí tem a crueldade que é... Vem a parada por causa das enchentes e o Inter volta tendo que decidir, tendo que ganhar, tendo com... Assim, com obrigação de ganhar, sem ter o Beira Rio e tal. Então tem a... Tem essa crueldade adicional. E agora o Inter, por causa da parada também, esses jogos, o Inter teria jogado completo com os seus jogadores. A gente viu o Borré fazendo gol na Colômbia. E o Valencia. Teria jogado. E esse pênalti não foi dado por impedimento, tá, gente? Que foi pênalti, como vocês puderam ver, né? Diga, Martinho. Não, é isso. O Inter tá jogando esses jogos sem seus jogadores convocados. Foi a data ali que a Comebol encontrou pra fazer esses jogos. Mas o Inter normalmente teria Rocher, Henner Valencia e Borré. Ainda assim, é um elenco pra fazer mais, né? Muito mais. Muito mais, né? É isso que eu acho assim. Ele teve sua torcida no Alfredo Jacone. É bonita a imagem, né? Foi bonito ver o estádio lotado em Caxias. Que é... Assim como o Couto Pereira vai ser a casa provisória do... É uma decisão certa. É melhor do que jogar em Barueri, como fez naquela partida. Vai jogar contra o São Paulo quinta-feira. Aí é o Couto Pereira procurando na torcida... O gordo. Alguém que tinha ofendido ele. Ele falou, tinha um gordo que ficava... Ele foi procurar o torcedor que no meio daquela massa ficou... Eu achei isso de necessário. Você acaba de garantir um resultado que em todas as circunstâncias te coloca numa situação ainda de sobrevivência dentro da Sul-Americana. Ele falou sobre isso. Vamos ouvir o agente. Vamos ouvir. Enquanto a desponha estava buscando um gordo aí que... Que não me parava de putear. Um gordo que já o identifique. Era um. Entende? Que eu, na verdade... Le tendrían que haver dado uma piña. Alguno de outros torcedores le tendrían que haver dado uma piña. E o estava buscando quando terminou o partido e já se havia ido. Entende? A veces um... Destruiu um monte de coisa. Mas... Que te este gritando filo da puta... De banco quando... Está ganando, está clasificando. Entende? E estamos fazendo um grande esforço. Vocês conhecem o esforço? Que estamos fazendo. Como falei... Hace um mês que estamos fora de casa. Entrenando no campo que não são normais. Entende? Viajando para todos os lados. Não podemos chegar a nossa casa. Que eu vou vir ao Rio. E que um... Porque a gente acompanhou muito. Entende? Que um... Que eu estou puteando 20 minutos. Como reagiria? Igual ou não? Mas não encontrei quando finalizou. Saí antes do tempo. Se me... Se me houvesse tocado elegir, era o único lugar onde eu queria ir. Mas... Mas vamos... Mas... Mas... Mas eu vou ver... com o clube que amo com a gente e, bom, nada, sempre é difícil enfrentá-lo, sempre é difícil para mim, em lo personal mas, mas, seguramente vão ser dois partidos com um clima externo espetacular para jogar quase como se fossem dois finales na parte de cima e ainda tem o Belgrano que encara o vencedor de Furacão e Serro Portenho e o Racing que encara o vencedor de Uaxipato e Racing do Uruguai esse Racing que já está é o Racing da Argentina e do lado direito o Esportivo Ameliano encara o vencedor de Universidade de Quito contra a Libertad o Cruzeiro encara o vencedor de Del Valle contra a Boca o Independiente Medellín encara o vencedor de Palestino contra a Cuiabá e o Lanús aguarda o vencedor de LDU e Always Ready a Copa Sul-Americana de 24 com o seu chaveamento definido o Eric falou que o time do coração dele na Euro um dos times é o Renato Gaúcho achou que o Grêmio merecia ser o primeiro do grupo mas devia ganhar esse jogo para merecer infelizmente no finalzinho aos 37 deixou empatar perdeu essa na verdade poderia ser porque perdeu em casa para o Aspato esses pontos fizeram falta no final e agora que vem é o Fluminense e o Kudê ficou brabo com o Gordo um torcedor lá no Alfredo Jacone que chamou ele de tudo que é nome e ele estava tão brabo que ele disse que o cara merecia um soco esse é o técnico do Inter deixe o joinha no seu like se inscreva e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí